A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus a todos vocês que me assistem e que acompanham os vídeos aqui do meu canal. Eu resolvi fazer esse vídeo em circunstância de que eu hoje, após o almoço, me deu um sentimento, eu acredito que foi da parte de Deus, que eu fizesse uma reunião online, uma live, e nessa live cantasse alguns hinos e orar com todos os irmãos e irmãs que tiveram prazer de assistir a live e ler um capítulo das escrituras. Aí eu fiz um post e coloquei aqui na comunidade do YouTube, coloquei lá no meu Instagram, e aqui na comunidade do YouTube, até a última vez que eu vi, estava com 1.200 likes e mais de 300 comentários. E aqui no YouTube sempre tem os mimizentos, os fariseus, os padrãozinhos, que acham que tem que ser somente uma forma só, tem que ser somente da maneira que eles acham que deve ser. Aí teve alguns que fizeram comentários dizendo que eu não era do ministério, que eu não sou colocado pelos anciãs, que eu estou passando na frente dos cooperadores, dos anciãs. Eu quero deixar claro aqui que, primeiro, eu não estou passando na frente dos anciãs e nem substituindo o ministério, de forma alguma. Nesse momento, em circunstância de toda essa crise de saúde, de enfermidade, as congregações cristãs estão fechadas na maioria do Brasil. Eu não estou substituindo o ministério, tá? Eles têm o ministério deles na congregação. Agora, não é porque eu não tenho uma carteirinha para entrar em reuniões ministeriais, seja amarela, seja branca, seja azul, ou a cor que seja, que isso me impede de eu entrar numa casa, fazer uma visita, abrir uma oração, orar e se sentir ler um ponto da palavra. Eu não preciso de ordem, de ancião, de cooperador, de pastor, de padre, de arcebispo, do papa, de ninguém, para que eu possa adorar a Deus e servir a Deus naquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração. O meu canal, essa reunião cristã online que eu irei fazer, não vai substituir os cultos, né? Porque depois os cultos voltarão, normalmente, a nossa irmandade, todos os irmãos e irmãs poderão congregar, normalmente, cada um em sua comum congregação. Agora, esse sentimento eu tive de compartilhar com irmãos e irmãs que estão tristes porque não tem cultos nas suas localidades, cantar os hinos, ler a palavra, orar junto, isso é comunhão, isso é fé. Agora, os fariseus que não fazem nada em prol das outras pessoas, só sabem criticar e julgar. Foram lá no post, na comunidade aqui do YouTube, teve gente que fez acusações contra mim, que eu sou charlatão, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ninguém tem nada para me acusar e me desabonar, a não ser a famosa história que lá no Rio Grande do Sul aconteceu isso, isso e aquilo. Isso eu já falei milhares de vezes aqui no meu canal, então, o meu passado é limpo, graças a Deus, eu tenho liberdade na congregação, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, administrada pelo Brás, tá? Alguém vai dizer, isso é live da Jandira, não é, não tem nada a ver com o Ministério Jandira, tá? Eu sou da congregação cristã no Brasil e eu estou exercendo o que Deus colocou no meu coração, tá bom? Porque se hoje eu tenho 247 mil inscritos, tá? É por permissão de Deus, porque se Deus não quisesse, eu não tinha nem 10 inscritos. Mas se eu tenho todos esses inscritos, é porque Deus, Ele permitiu e abriu essa porta para mim exercer o dom que está dentro do meu coração. Eu não levanto com palavra aqui na minha região, eu não levanto na frente dos anciães, na frente dos cooperadores, cooperadores de jovens. Mas quem conhece, quem sabe o lugar que eu moro, muitos aqui, alguns inscritos sabem, que às vezes me encontram, testemunham em alguma congregação e falam na minha localidade, não gosto de falar onde que eu moro, porque tem pessoas maldosas, tá? Que gostam de fazer inferno na vida dos outros, tá? Mas quem sabe onde eu moro, pode vir aqui, sabe, conhece meu testemunho, pode conversar com o Ministério da minha região, tá bom? Só que pessoas vêm me atiçar para me dizer, não, eu moro em tal lugar, eu não vou falar. Eu não vou falar porque eu tenho temor a Deus e tenho respeito pela privacidade da minha família e pela integridade física da minha casa. Eu estou falando tudo isso agora para não ter que falar todas essas coisas no início da life, tá bom? Isso é para os fariseus que gostam de ficar julgando, criticando. Ah, porque você não foi colocado pelo Ministério, e eu preciso lá de autorização de homem para me adorar a Deus? Eu respeito o Ministério, eu respeito os anciães, eu tenho respeito e honra por eles, mas tem coisas que eles não têm controle sobre a nossa vida, tá bom? A liberdade de culto é concedida pela Constituição Federal. Então eu posso me reunir dentro da minha casa e aonde eu sentir. Nesse momento nós não podemos estar em aglomerações, em ajuntamento de público, mas nós... O que foi, doutor? Por determinação do Ministério da Saúde, mas ninguém precisa de autorização de ninguém para você fazer uma reunião em casa. Eu ia fazer uma reunião com a minha família, mas eu decidi fazer uma reunião online. Ninguém é obrigado a assistir a live agora às 21 horas, tá bom? Se você não concordou com a minha atitude e com a minha boa vontade, então por favor, não vá na live, não vá fazer comentários depreciativos, me xingando, me desmoralizando, porque ainda de você estar fazendo um ato contra um servo de Deus, você está dando um mau testemunho perante outras pessoas que não são da congregação, e também às vezes não são cristãos e que assistem aos vídeos do meu canal, e também lêem os comentários que muitos de vocês deixam lá abaixo dos meus vídeos. Então por favor, não encha o meu saco, você que é fariseu, passa longe do meu canal. Se você vê uma recomendação de algum vídeo meu, pula, pelo amor de Deus, não entra nos meus vídeos para ficar me xingando, tirando a minha paz e tirando a minha comunhão. E você que é fariseu, você não é convidado para a minha live às 9 horas da noite, às 21 horas, tá? Você está proibido de passar lá, e de deixar comentários pejorativos e comentários malignos, tá? Não vai tirar a minha comunhão e a comunhão dos irmãos que estarão lá comigo louvando e engrandecendo o nome de Deus. Vocês, meus amigos, irmãos e simpatizantes do meu trabalho, espero vocês agora às 21 horas na live aqui no canal, para nós juntos louvarmos e adorarmos o nome santo de Deus. Deus abençoe, até mais à noite, a paz e Deus. Deus abençoe, até mais à noite.